Bom dia pessoal, nós vamos aprender as cifras, algumas cifras da música Zambiame do Mokushi. As cifras são, I, Do sustenido menor, Sol sustenido menor e Fá sustenido menor, todas em menor. E começamos assim. O que é a sua fila que é por uso? O que é a sua fila que é por uso? Me combatendo, eu sou a sua fila... Me combatendo, eu sou a sua fila... Zambi yami waila kukwamele Zambi yami waila kukwamele Muloloko tan zambi wagiba no mwendo Muloloko tan zambi wagiba no mwendo Zambi yami, zambi yami, zambi yami embe Zambi yami, zambi yami waila Muloloko tan zambi wagiba no mwendo Muloloko tan zambi wagiba no mwendo Neyo soma, o soma, yetu Neyo soma, o soma, yetu Mwendo yami waila kukwamele 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 Mwendo yami wamele Mwendo andan Mwendo yami waila kukwamele Mwendo yami waila kukwamele Obrigado.